E aí, nossa primeira noite com tempestade na barraca, na verdade nem é noite não, é tarde, já estamos fazendo teste aqui, para ver como é que é. Só que a gente olhou ali, tinha uma vareta já quebrada, do nada assim, não sei o que aconteceu, já estava pendurada, a janela caída, eu falei, aí quando vimos estava quebrada a vareta, não sei se foi o vento, essa daqui, aí agora a nossa janela não fixa mais, não segura mais a chuva, a vareta está quebrada, essa aqui está certinha, mas vamos ver como é que fica até o final da chuva, até mais. Fala galera, já saímos do camping, viemos aqui para pegar a balsa, agora são 12h20, e não tinha mais ninguém, a balsa tinha acabado de ir, agora estamos esperando ela voltar. Achamos que ia pegar fila, um monte de gente, tranquilo, né? É, agora tem mais 350 quilômetros para casa. Até Limeira, aí acabou a viagem, mas terá mais, né Vi? Tem as próximas aí, é. É isso aí. Hoje não vai ter muito o que fazer não, vai ser só descarregar as coisas, desmontar tudo, né mano? É. Descansar, vai tudo descascado. Boa. Mas foi muito bom, Delfinópolis recomendado, restaurante Dona Doca recomendado, camping, claro, Casa de Pedra muito bom, recomendamos, então se tiver a oportunidade de vir para cá, vale a pena, tem muito lugar bonito. É isso aí. Tá bom? Então continue assistindo aí, que amanhã tem mais vídeos, beleza? E? Tchau. 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 Tchau.